Quem procura o Hospital Regional de Iguatu reclama que falta médico suficiente para atender tantos pacientes. Você vem para um hospital desse aqui, às vezes chega de manhã, vai ser atendido de noite. Eu vim com a menina mesmo, domingo, ela chegou aqui passando mal, umas 10 horas, vai ser atendido mais de 3 da tarde. É crítico. Simone veio procurar atendimento na unidade de saúde, porque no bairro onde mora, o posto não tem atendimento médico frequente e ainda falta medicamento. Eu poderia estar sendo atendida no meu PSF, mas para mim ser atendida no meu PSF, eu preciso marcar uma consulta e só tem consulta disponível lá para o dia 27. Então, a gente não pode guardar a doença, esperar um mês para poder ser atendido, não tem como. A situação é a mesma, segundo esta agricultora, para quem mora no distrito de Barro Alto. Ela diz que a única saída é recorrer ao hospital regional. Às vezes falta medicação, enfermeiro, enfermeiro tem uma, só que médico não é toda vez que a gente vai que está lá. Aí por isso que eu prefiro mais vir aqui, por mais que seja também mais difícil, mas pelo menos tem um médico, a pessoa espera para ser atendido. De acordo com o prefeito de Iguatu, depois de uma análise técnica da Secretaria de Saúde, ficou clara a necessidade do aumento de receita para o hospital. Nós temos um valor de 1,5 milhão colocado, vindo da União e do Estado, e nós gastamos o dobro disso aí. Então, a Prefeitura Municipal de Iguatu, que já tem a cota nesse 1,5 milhão, tem que colocar mais 1 milhão, 1 milhão e 100, para que possa a conta bater. Em relação à falta de atendimento com qualidade, o prefeito diz que o problema é o aumento na demanda de pacientes de outros municípios. É uma despesa muito grande com medicamentos, você tem que manter uma equipe para ficar atendendo em qualidade. E quando esses medicamentos faltam, é porque a quantidade de pessoas que estão sendo atendidas é muito grande. Para você ter uma ideia, em 2016, o Hospital Regional aqui atendeu 65 mil pessoas. Quando é agora, no final do ano de 2018, que nós fizemos essa mesma, aumentou, está em 91 mil pessoas. Então, aumentou gente demais. No centro sul-cearense, existem 36 hospitais polos regionais, como este de Iguatu, que enfrentam crises financeiras. O secretário de Saúde do Estado, Carlos Roberto Sobrinho, fez uma visita a Iguatu e se reuniu com gestores para ouvir a demanda dos prefeitos do centro sul-cearense, para tentar solucionar os problemas. O objetivo da visita foi conhecer de perto a situação do hospital regional e também discutir melhores condições de atendimento e manutenção da unidade. Primeiro, é da nossa intenção conhecer a realidade, a problemática de cada região. Essa aqui, a regional do Iguatu, ela tem uma densidade populacional significativa. E nós estamos num processo de entender, tentar ligar soluções de saúde à solução da problemática social. O prefeito de Jucaz e presidente do consórcio regional de saúde do centro sul, Raimundo Luna, mostrou o atual modelo de gestão do consórcio. Entre pessoal e prestador de serviço, nós cortamos quase um milhão de despesas. Isso está sendo revertido a favor da população. É tanto que a policlínica passou agora a funcionar de seis a dez da noite, atendendo a população exclusivamente de Iguatu, e ao sábado está atendendo os municípios consorciados. O prefeito de Cedro e presidente da Prece, Nilson Diniz, deu algumas sugestões. A gente precisa melhorar a nossa forma de fazer a gestão dos nossos recursos municipais e do Estado. Eu acho que o grande desafio agora é a gente fazer uma ação de colaboração entre o Estado e os municípios, para que a gente possa melhorar a gestão e poder, com esse recurso que nós temos, melhorar a qualidade dos pontos que nós temos hoje de muita dificuldade no Estado do Ceará. Eu tenho falado que nós vamos tratar as macro-regiões com pequenos estados. O organograma da Secretaria já está nessa modelagem, para que a gente garanta que aquele cidadão que mora na macro-região, ele tenha hospitais eficientes e se não tiver o hospital na região dele, no município dele, ele tenha acesso fácil. Porque às vezes não é possível ter toda a estrutura de saúde num local. Mas o mais importante é que uma vez ele precisando, ele consiga chegar e tenha o atendimento adequado.